E agora o Bileu foi infeliz, escorregou de graça, o Magrão recuperou, jogou no Leonardo Invadiu a área, tomou a frente dele, no momento exato o zagueiro Flávio Boaventura desviando essa bola Antecipação com o pé esquerdo, Leonardo caiu na sequência e é escanteio então aqui na arena para o Barueri Para o Diego Giareta, escorregou, não houve nada, Marcelinho para o Marcelinho Paraíba Flávio Boaventura, o zagueiro cortou, o povo Barueri tentando encaixar um bom lance lá no ataque Quem sabe agora com o Magrão, pressionado conseguiu aliviar o Flávio Boaventura Para o Fabinho de novo, vem com efeito essa bola Magrão, bate prensado contra o Flávio Boaventura Alan Mota, lançamento para o Magrão, cortou o Flávio Boaventura para o Raul e para o Alan Mota Um de cada time, Magrão Aí chega o Flávio Boaventura Lançamento agora pelo alto, vai chegar o Flávio Boaventura Música 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 Começa de novo, agora com o Flávio Boaventura Música Bola curta, chegou de novo para ele tentou dominar para dar de um lado e pegar do outro A cobertura foi bem feita pelo Flávio Boaventura Música O Flávio Boaventura vai ficar com o Maírton aqui pelo Tinho Flávio Boaventura se desloca pela direita Aí o Diego Clem Aqui vem a equipe do Ceará, lançamento na frente, o corte é do Flávio Boaventura O Flávio Boaventura vai ficar com o Flávio Boaventura Música A bola passou e ficou com o Marcinho Matou no peito e partiu para a marcação Para cima da marcação do Flávio Que conseguiu se recuperar na sequência O Flávio Boaventura vai ficar com o Flávio Boaventura O Flávio Boaventura O Sacin faz o domínio, o Sacin vem arrancando Segurou, ajeitou o Adam, o Adam pede, chegou o Adam, mandou para o gol Flávio Boaventura no momento exato A saída errada você vai ver que o Flávio Boaventura chegou na hora H No chute que vinha ali do Thiago Adam Jorginho chamou o Ligueiro A torcida faz barulho Ajeita, botou lá em cima Tá aí o Furnan A cobertura do Flávio Boaventura Para dividir com o Flávio Boaventura Tem que ter coragem Nas costas do Bileu Lá vai o Furnan Chegou o Flávio Boaventura Ele chega capinando tudo ali O craque aí Do ABC Thiago Adam Na briga pela posse de bola com o Flávio Boaventura Bola saindo para o escândalo Aí o Furnan Thiago Adam na grande área Para ajeitar o cruzamento Demorou, pedalou por baixo Flávio Boaventura E vem com ela Adam ajeitou Paulo Baeira bateu para o gol Vai sobrando Tira Flávio Boaventura Bayer de primeira Adam dominou Ajeitou Busca o espaço Flávio Boaventura Chegou para o chão Perdeu dividida Mais um cruzamento Mais um lance Agora sim Flávio Boaventura No primeiro do segundo momento Linton Saci Tentativa de lançamento Chegada do Flávio Boaventura Tenta sempre fazer o lançamento da bola de velocidade Daí Flávio Boaventura Flávio Boaventura Começa lá em cima o Flávio Boaventura E o primeiro lance Tentou bater para o gol Pela pega em cima do Cleberson Flávio Boaventura Daí o Ivan Bastante Então o Jorginho prefere agora Um jogador mais técnico Daí o Flávio Boaventura E aí o Flávio Boaventura O Flávio consegue Acionar o Ivan O Ivan O Rennick O Rennick O Erivelto Que apareceu Uma cavadinha Procurando o Elton Chegou junto dele O Flávio Boaventura Que vai passar o Gilson Aqui no cantinho da tela Mas o lançamento Foi precipitado Sai jogando o ABC Olha o zagueirão Flávio Boaventura Flávio Boaventura Se inscreva no canal. Lançamento para o Elton lá, dentro da área. Afastou o Flávio Boaventura. Lançamento para o Elton. Vai brigar lá contra o Flávio Boaventura. Agora o Beleu tem que afastar uma bola por aqui. A sobra é do Bova Sport com radar. Flávio Boaventura chegou e saiu na bola. O Flávio Boaventura chegou arrepiando. Bola para a área. Flávio Boaventura fez com que essa bola não chegasse até o Marcelo. Flávio Boaventura. 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 Francis Maia entrou e o toque vai entrar. Vai ser o gol. Salvou o gol. O Flávio Boaventura em cima da linha. Praticamente. Tinha um ponto igual. Cruzamento. Subiu o Flávio Boaventura. Vanger subiu ali por trás. Flávio Boaventura. Flávio Boaventura. Na sequência. Olha a falta para a grande área. O desvio. Estanteio. Último a tocar na bola foi o Flávio Boaventura. Está aí. Estanteio. Música Feliz, 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 Feliz. Feliz, Feliz. Feliz, 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 Feliz. Feliz, Feliz, Feliz. Feliz, Feliz. Feliz, Feliz. Feliz, 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 Feliz. Feliz, Feliz, Feliz. Chutão para o campo de ataque Na direção do Lima Escorou a bola, rasgou lá atrás a defesa Vai brigar lá o Flávio Boaventura Ponderão e Vó Lançamento lá para o campo de ataque Tentando o Lima Parte de cabeça do Flávio Boaventura Passou Valdívia Lúcio Maranhão na área O toque é para o Osmar Chega Flávio Boaventura Passou bem Avança aqui pelo lado esquerdo Alexandro vai para o chão Não houve nada Chegou limpo na jogada Flávio Bate para frente O zagueiro Flávio Boaventura O zagueiro Flávio Boaventura Aí Lúcio insiste na jogada Serginho Toque para o Flávio Boaventura Avança Boaventura É para ele A bola foi muito forte O passe do Lucas Flávio Boaventura Protegeu para a bola sair Entendeu que o lance foi normal O Aldalho faz o lançamento Subiu para tocar de cabeça Flávio Ventura Flávio Boaventura Escola de cabeça Flávio Boaventura Felt tudo em que me movia Ficou nervioso quando você olhou meu caminho Mas você sabia todas as palavras que eu digo Flávio Boaventura Flávio Boaventura Me Amores Don't you know I love I want you so Lá Flávio Na costa da zaga, chegou rasgando lá atrás o Flávio Boaventura, dando cobertura ali ao Gerson que vinha na marcação. Antecipou o Renato Santos, já abriu lá na esquerda para o Laércio, a bola muito comprida vai na cobertura o Flávio Boaventura, que faz o simples. Bola tocada para Kleber Santana, Laércio pediu, é boa a bola do Kleber, mas muito esperto na cobertura, Flávio Boaventura fez a proteção. Escapa o Havaí, aqui pela esquerda, Laércio, marcado pelo Flávio Boaventura. Agora vão chegar dois Kleber Santana. Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so sweet. Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so sweet. La, la 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 la, la 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 la. La, la 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 la. La, la 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 la. La, la 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 la. La, la 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 la. Vai embora o Lúcio, sozinho, vai carregando, entrou na área, aperta a marcação, recuperou o Boaventura e depois sofreu falta. Olha aí o lance, como puxou o braço esquerdo, agora conseguiu, Fábio Bahia, para Lúcio. Boa participação ali do Boaventura por baixo, veio com a bola conduzida. E o passe era para ele, era para o Max por baixo, Flávio Boaventura foi quem tirou. O Gustavo na velocidade, na trombada, o Flávio Boaventura não quis que a bola chegasse até o André, já recuperou e saiu jogando. Tome lançamento na frente, briga pela bola, Isaac, tocou aqui para Lúcio, ele contra o Flávio Boaventura. E tome lançamento na frente, na direção do Pingo, de cabeça, Guto, ajeitou. Devolveu ali o Boaventura, apareceu pelo meio. E lá o Ayrton, tentou de cabeça por ali o Flávio Boaventura, recupera a Kleber. Jogou o Ayrton, bola fechada, olha o toque para o gol, bateu em cima da marcação e ficou pedindo um toque ali. O Boaventura. Vai bater na bola o goleirão do América, mandou para o campo de ataque, subiu o Max melhor que ele, o Boaventura. Olha o Flávio Boaventura. Flávio Boaventura. Olha o São Caetano, Leandrão, tirou o Flávio Boaventura. A cobrança do lateral, ele arremessa lá para a área para o Leandrão, tentou de cabeça, chegou o Flávio Boaventura. Que categoria, hein? Ajeitou com o peito e mandou lá para a área. Projeta para a área, cruzamento lá, zagueiro subiu, testou e o Luiz fez a defesa na sequência. Manda de qualquer maneira essa bola para fora, defesa do azulão de novo. O cruzamento subiu, o zagueiro Flávio Boaventura e o Luiz ali no cantinho. Leandrão, Éder, lance de efeito, cruzou lá dentro, tirou o Flávio Boaventura. Frente de letra e com o pé direito, jogou lá na área, no tumulto. O do Walter Minhoca, Augusto Recife, mandou lá para a área, tirou de novo o Flávio Boaventura. Samuel Xavier, mais um lançamento. Flávio Boaventura foi quem tirou. É para fazer a reposição, Samuel Xavier, ali para o Danielzinho. O desarme, o Flávio Boaventura. O Cidade do Hennick, cortou o zagueiro Gabriel. A bola vem na defesa do ABC com Flávio Boaventura. A marcação do Augusto Recife, Flávio Boaventura recebe. Aí encosta o Guto um pouquinho mais à frente, ele tentou o lance individual, recebeu a frente. Lançou na frente, Júnior Negrão, vai embora. Liga boa ali com o Flávio Boaventura, melhor para o zagueiro do time do ABC. Liga boa ali com o Flávio Boaventura. Liga boa ali com o Flávio Boaventura. O ABC vai pra cima tentar fazer o gol. Foi o Walter Minhoca. Flávio Boaventura tirou de cabeça. O ABC já cobrado por cima. Flávio Boaventura afastou o William Favone. A sobra é o... O ABC já cobrado por cima. 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 Foi lançado na frente o Ricardinho, mas apareceu bem na jogada o Flávio Boaventura pra dominar. Passou, pediu o Paulo Vítor a chance. Agora cruzada. Não chegou a cruzar porque o Andrei saiu muito bem. Arrojado e evitou que o Paulo Vítor fizesse o cruzamento. Vamos rever o lance? Olha como o Andrei saiu bem. E o Paulo Vítor ia fazer o cruzamento. Não foi nem o Andrei. Foi o Flávio Boaventura que fez o corte. A bola havia passado pelo Andrei. Palinha pra grande área com perigo. Subiu, Boaventura afastou. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.